Tudo é capitalismo, cara, hoje? Não, o capitalismo ele não foi inventado, ele foi praticado quando as pessoas eram livres pra acumular capital. O próximo, logo abaixo, era o cara que mandou 9 dólares. 9 dólares e 99. Não, tem uma sumida aqui. Não, tem mais um aqui, ó. Fred K, mandou 10 reais. Renato, minha honra, tô com colesterol alto e médico quer meter remédio. Ouvi você falar sobre o mito do colesterol, conte-me mais. Pesquise o livro, tá de graça na internet o pdf, o mito do colesterol. Colesterol total, diversas pesquisas de centenários que demonstram que os caras que chegam lá são caras com colesterol alto. Colesterol total alto. Agora existem vários tipos de colesterol. Você tem que ver que tipo de colesterol seu tá alto, não é isso? E em proporção, colesterol bom e ruim. Esse livro explica bem, pesquisa lá o livro, o mito do colesterol. Essas estatinas aí que esses caras passam tem graves efeitos colaterais e te efeminam profundamente. Que fode, véi. Rapaz, colesterol é a matéria-prima dos hormônios sexuais. Se você não quiser ter mais hormônios sexuais, você toma estatina, véi. Você quer melhorar seu colesterol bom e reduzir o ruim? Coma gorduras boas e pare de comer gorduras ruins. Vá dormir bem. Inclusive, dentro da atividade física, não adianta porra nenhuma treinar e se alimentar se você não dormir, não é isso? Sim, de fato. É isso. Você tem que dormir bem. Se você não tiver condição de dormir bem, uma coisa também que eu recomendo altamente é meditação. Eu aprendi a meditar no negócio chamado Arte de Viver, The Art of Living. Porra, se você pesquisar isso também, ajuda pra caralho, velho. No meu trabalho, a maioria dos caras tem problemas sérios mentais e tal, é muito difícil. Se você conseguir meditar 5, 10 minutos por dia, rapaz, muda a maneira de você pensar. O mundo passa a funcionar em outra velocidade. Se você conseguir, durante 3 minutos, não pensar em nada no dia, você se torna outra pessoa. Uma alternativa a isso, se você não for capaz, é a oração. Você orar alguns minutos por dia, parar e entregar. Dizer, rapaz, se eu morrer, eu venci, não tem nada a fazer. Se fosse ser feito a vossa vontade. Também é uma coisa que ajuda muito a condição mental da pessoa, né? É. É isso. O colesterol pode estar alto porque você está comendo merda, está comendo óleos vegetais, porcaria, né? Ômega 6 e 9, né? Pode estar alto porque você não tem consumo de gorduras boas. Pode estar alto porque você não está fazendo atividade física. E pode estar alto porque você está no estresse do caralho e não dormindo direito. Tem que pesquisar a causa, velho. Primeiro tem que fazer um diagnóstico exato. Qual o colesterol que está alto e qual a proporção de quais tipos de colesterol. E depois, qual é a causa, né? É. É. Vou dar uma segurada aqui rapidinho. Na dúvida. Rapaz, o mesmo exame de sangue, o melhor que eu já fiz na minha vida foi quando eu meti 60 dias de carnívora, velho. Você já ficou só comendo carne, Magnata? Não, central. Já ficou 60 dias sem comer vegetal? Sem comer vegetal ou só comendo vegetal? Sem comer vegetal. Não. Pois é, não foi o exame de sangue mais poderoso que eu já fiz. E tem um exame... É... Hemoglobina glicada, IgG, né? Sim. É uma hemoglobina glicada acima de 5, velho. 5 acima de 5, nenhum, viu, velho. Nenhum cara que criou o centenário tinha isso historicamente na vida dele, viu. Esse é um dos indicadores clássicos. O indicador mais poderoso do que esse é o RANDGRIP, né? É isso? Esse é o indicador... Na história da humanidade, a fratura mais comum que tem é de pulso. Punho. É de punho, porque é da queda e tal, você já tá fraco. E o maior preditor físico de morte é força de punho. Se você não for capaz, bicho, de fazer um agarramento com a mão, é porque tá no final. Tá no final já. É isso. Então, até mesmo você botar o velho pra apertar a bolinha, apertar a mola, ficar se pendurando 10, 20 segundos, você não tá combatendo só causa, você também tá construindo musculatura que, porra, vai proteger ele de uma queda, não é isso? Exato, exato. Bacia também quebra bastante. Quando cai fêmur... Porra. Quando cai mesmo... Minha mãe teve um AVC, ela é... 70% acamada. Pra quebrar o fêmur é foda, tem que ser uma queda da porra. Pra quebrar a bacia, bicho, pra quebrar a bacia, o fêmur, o pulso é rapidinho. Perdão, perdão, perdão. O pulso é facinho, né? Mãe, mãe, não. Minha mãe é 30% acamada, é porque 70% ela consegue fazer as coisas, entendeu? Mas com dor. Não, não, não reclamo de dor, não. É porque o AVC dela parou do lado esquerdo. Sim. Então, pra fazer uma comida é um pouco complicado. Por causa da coordenação motora. Isso, isso, entendeu? Mas ela tá super bem, tá melhor que nós dois se duvidar. Tá ligado? Mentalmente, tá falando de alegria e tal. Isso, isso, isso. Sou super alegre. Tem mais perguntas aí, mano? Do pessoal que mandou o superchat. Daqui a pouco eu vou começar a ler as satoshis aqui. É assim que fala? Satoshis. Roger Andrade mandou 10 reais aqui. Minha honra, mestre 3 oitão. No seu exemplo de man, você diz sobre um milhão de pessoas apostando um ticket médio de mil dólares na M de Putin. Porém, só temos 365 datas por ano. Como um milhão de pessoas apostam? Tem duas respostas pra isso. A primeira é que pode não ter limite de data. Se você abrir um bolão de morte sem limite de data, o cara que realmente quiser doar dinheiro a quem matar o cara vai apostar daqui a 500 anos, não é isso? Isso é simples de entender? Se você quer abrir um bolão de morte de alguém que vai ter milhões de pessoas apostando sem querer ganhar dinheiro nenhum, só pra esse cara morrer logo, você não vai botar limite de data pra frente. E pra trás, inclusive, o cara pode apostar datas impossíveis, né? Isso daqui a mil anos, daqui a 500 anos, o cara vai apostar uma onda dessa realmente pra doar o dinheiro a quem matar logo o cara. Se você quer que o cara morra, você vai apostar uma data possível ou impossível? Se você for apostar uma data possível, provável, do cara morrer, você tá impedindo do cara que naquele dia poderia matar o cara e matar o cara, não é isso ou não? Exato. Hein? Além disso, na hora que surgir isso, vai ter uma plataforma só ou várias. Na hora que alguém fizer um smart contract, você pode apostar na cabeça de alguém lá. E se você acertar o dia da morte, você ganha bilhões de dólares. Vão ter várias pessoas fazendo isso, uma só. Vai, vai ter várias. Então você vai poder apostar em várias plataformas, não é isso? Exato, exato. Tal qual, tal futebol. Tem duas respostas pra isso. Tem a resposta de não limitação de data na aposta, porque quando se fizesse... Por exemplo, você entende como funciona esse mercado de aposta de morte? Não. É isso, é um smart contract, um processo que o cara vai apostando no que dia o cara vai morrer. Inclusive, você apostaria no dia que você vai morrer, não é isso? Vamos dizer que tivesse 100 mil dólares na sua cabeça, 500 mil reais. Você ia vir aqui? Não. Você ia ficar dando sopa aqui? Não. Aí você precisa se reeleger ou aparecer em algum lugar e tal, aí você apostaria esse dia. Sim. Porque aí, se nesse dia você morresse, você botava 100 mil no bolso, era como seguro, não é isso? São probabilidades positivas e negativas. Não, mas não, só probabilidade. Tipo assim, você é um político, tem 100 mil dólares na sua cabeça, meio milhão de reais. Você vai ter que fazer campanha pelo menos 30 dias. Você aposta esses 30 dias, mesmo que dobre depois, não é isso? Com o cargo, inclusive, você vai ter mais dinheiro, inclusive, pra se proteger, não é isso ou não? Mais. Ou perdeu a eleição, o cara no mundo some, não é isso ou não? Some. Não é? Some. Pois é. Até você apostaria na sua vida, não é? No dia que você vai morrer. É, talvez. Talvez. Você tem uma doença terminal, você sabe mais ou menos suas expectativas de vida, você apostaria? É porque não é exato. É isso, mas você apostaria tipo um mês, não é isso? Certo. Ou piorou, piorou, Madeira, não é isso ou não? Hein? É. Pega os últimos bitcoins aí, aposta na minha morte e tal data. Como? Pega os últimos bitcoins. E a família multiplica o patrimônio 20 vezes, 30 vezes, tá ruim? Não. Tem cálculo lá no Substack, tem texto, inclusive, mostrando que a média é o cara aumentar milhares de vezes o patrimônio, né? Você imagina, você botar 2, 3 bitcoins e tirar 2 mil? Quando é que tá valendo um bitcoin hoje? Ah, no início do dia eu não tô acompanhando, mas tá uns 350 mil reais. 350 mil. Mas é isso, o bitcoin, a rareza, a escassez do bitcoin, a raridade do bitcoin, ela é equivalente a 23 a 25 quilos de ouro. Você precisa comprar 25 quilos de ouro pra investir em ouro? Não. Quantas pessoas na humanidade já tiveram 25 quilos de ouro? É isso, vai ser o número de pessoas que vão ter o bitcoin. Cara, não pode se tornar um lance que vai continuar os mais ricos sendo ricos e os pobres sendo pobres? É, na verdade, essa é a primeira vez na história da humanidade que houve uma tecnologia que foi adotada pelos pobres antes dos ricos. A maioria dos bitcoins ainda estão na mão de pessoas que estavam no início e que não eram porra nenhuma ninguém. Que acreditou na parada. Todas as grandes tecnologias, elas vieram de cima pra baixo. Inclusive a modificação do padrão monetário, do cobre pra prata, da prata pro ouro, isso sempre veio dos ricos destruindo financeiramente os pobres. Agora é o inverso. Essa é a primeira vez na história da humanidade. Inclusive a maioria das pessoas que são ricas na história da humanidade é porque eles têm relações íntimas com o poder. Com poderes de estados que vão ser destruídos com o bitcoin. Os bancos hoje são atividades muito mais vinculadas do que uma atividade de um praça da polícia militar, não é isso? Muito mais. Pois é, o banco só faz o que é autorizado expressamente pela lei. Aquilo ali é uma títese do capitalismo, não é? Porra, tudo é capitalismo, cara? Hoje? Não. O capitalismo não foi inventado. Ele foi praticado quando as pessoas eram livres para acumular capital. Hoje as pessoas são livres para acumular capital ou têm imposto de renda? Ou têm condicionantes? A sua propriedade é fundamentada e limitada por uma coisa chamada função social, que é definida pelo político. Ele pode... Amanhã pode vir um prefeito e botar você para fora daqui? Não. Existe desapropriação? Não. Existe desapropriação na lei? Existe previsão legal de desapropriação? Se o imóvel for meu? É. Não. Como não? O prefeito não pode dizer, não, eu vou ter uma obra, o interesse público sai, eu vou fazer uma rua aqui. Não, o interesse público, mas é remunerado, ou não? Então, eles imprimem essa merda. Esse papel, eles imprimem infinito. Sim. Ele não pode te pagar e tirar daqui você amanhã? Mas e se isso fosse propriedade plena? Se você tivesse propriedade plena sobre qualquer imóvel, você tinha que pagar para continuar ali? Se você está pagando para continuar ali, você não é proprietário, o nome disso é locatário, não? Locatário. Você define o valor do IPTU? Zero. Então você não é dono de porra nenhuma? Isso é propriedade? Não. O cara pode lhe tirar na hora que quiser, se você não pagar? E mesmo pagando, ele pode lhe dar um dinheirinho, o que ele vai dizer quanto é e você sai dali? Sem a sua vontade, mas vai ter que sair. Pois é, propriedade real nesse mundo, nesse mundo a propriedade real é Bitcoin. Teria que parar, era? Era. A câmera central deu uma trava, deu uma trava. A gente vai parar dois minutinhos, rapidinho, a gente vai voltar e ler os comentários. Mas tem mais perguntas aí ou já foi? Tem pra caralho. Vocês gostaram? Como é que está? Tem quantas pessoas online aí? Tem 1.400 pessoas. Mentira, velho. 1.400 porra aí. 1.400 pessoas online. É isso, rapaziada, a gente vai parar dois minutinhos só pra câmera central voltar e já voltamos, certo? É isso, rapaziada, gente.